Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ e desta vez trago a segunda parte do vídeo falando sobre o nosso IPVA 2022, como imprimir e onde pagar o tributo. Estou a fazer este segundo vídeo para fazer algumas pequenas correções. Inicialmente, vamos fazer a entrada no site da Fazenda pelo próprio link que eu deixei disponibilizado aqui na descrição do primeiro vídeo. Você vai clicar aqui e ele vai abrir a página da Fazenda, que é relativo ao IPVA. Estou começando desta forma por quê? Porque algumas pessoas estão entrando nos comentários para falar bobagem, falar que é site malicioso, falar que é de cibercriminoso e por aí vai. Aos amigos que me conhecem e são amigos aqui do canal, já sabem que o meu canal, ele é um canal que fala de A a Z, diversos assuntos, sobre diversos assuntos. Então temos lá, desde como encaminhar arquivos pesados para a nuvem até visita em casas de ilustres brasileiros, como Renato Russo, como o escritor amado Jorge Amado e sua esposa Zélia Gattai, Ayrton Senna e por aí vai. Faço leitura de livros infantis, como o Dom Quixote das Crianças, do Monteiro Lobato. Faço diversos, diversas situações de bricolagens, né? Leitura, recitação de poemas do Mar de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, né? De diversos autores. O canal, ele foi feito para multiplicar conhecimento e dar, de certa forma, diversas dicas, principalmente de bricolagens, aos amigos aqui do canal. Então, dito isto, vamos ao IPVA. Agora, a informação equivocada que eu dei foi aqui. Consulta de débito de veículos. Você vem aqui em consultar, ele vai processar a próxima tela. Aqui tem a tabela do IPVA 2022. Perceba que temos as placas de final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Eu informei que, quando o amigo quer pagar em cinco parcelas, que é o meu caso, ele deveria imprimir a partir de janeiro. No meu caso, ele é a placa de final número 5, seria daqui a três dias, no dia 14. Mas, na realidade, aqui é somente para quem tem dinheiro e quer pagar em única cota com desconto de 9%. Então, você vai imprimir de acordo com a sua placa e vai pagar essa cota única. Acabou o IPVA. Você só vai esperar, de acordo com a tabela, o seu licenciamento para pagar o segundo imposto sobre o veículo, que é o licenciamento. Então, por exemplo, aqui na placa de final 2, o vencimento é hoje, dia 11 de janeiro. Caso o amigo queira ter os 9% de desconto, já já eu vou mostrar na prática onde está isso, dentro do site, os 9% de desconto, ele, obrigatoriamente, tem que pagar hoje para obter o referido desconto. Agora, no caso dos 5%, se o amigo só tem dinheiro para pagar com 5% em cota única a partir de fevereiro, de acordo com o final da sua placa, ele vai imprimir e vai pagar somente a parcela com 5%. Mas, há a possibilidade de obter os 5% dividindo em 5 prestações. Então, temos aqui a primeira para fevereiro, a segunda para março, a terceira para abril, a quarta para maio e a quinta para junho. Não sei se me fiz compreender, mas acredito que está agora bem explicado. Mas, Alan, eu já paguei, eu vou também dividir em 5 prestações e eu já paguei a minha parcela este mês de janeiro. Vai haver algum problema? Não. Não vai haver problema algum, simplesmente você antecipou uma parcela. Ao invés de quitar lá em junho, você vai quitar no mês anterior, em maio, que foi o meu caso, e eu vou mostrar aqui agora para vocês. Renavan, placa, recapture, falando que não sou um robô, consultar, e aí ele vai mostrar aqui a próxima tela. Então, temos lá, para os amigos que assistiram ao primeiro vídeo, viram que eu imprimi o boleto com um valor de R$82,57. Já consta o pagamento, está aqui. Pagamento efetuado. Aí, no caso dos 9% de desconto, está logo abaixo. Caso eu tivesse grana para pagar no vencimento 14 de janeiro, daqui a três dias, está aqui. A vista antecipado com desconto de 9%, vencimento dia 14 do 9, eu pagaria o valor de R$354,27, e somente esperaria para setembro o vencimento do meu licenciamento. Então, está aqui. O licenciamento, o valor de R$144,86. Só que aqui no sistema ele diz que o vencimento é para agosto. Na realidade, não é agosto, é setembro. Está aqui. O próprio site soltou essa tabela. Então, temos o final da placa 1 e 2 para julho, o vencimento do licenciamento. Agosto, 3 e 4. Setembro, 5 e 6. 5 é a minha tabela, é a minha placa. Outubro, final da placa 7 e 8. Novembro, 9. E dezembro, final da placa 0. Uma informação legal é que este ano você pode antecipar o pagamento do seu licenciamento. Basta você baixar um aplicativo chamado Carteira Digital de Habilitação. E aí você consegue. Uma outra e última informação também legal é a seguinte. Caso você queira pagar no cartão de crédito parcelado, você vem aqui em consultar novamente. O próprio sistema ele vai informar. O IPVA também pode ser parcelado no cartão de crédito. Clique aqui para saber mais sobre essa facilidade de pagamento. Aí você clica e ele vai, dentro do site do Detran, aqui em São Paulo, ele vai informar do Detran não, da Fazenda. Mas está tudo ligado, né? Detran e Fazenda. Ele vai informar as empresas as quais você vai entrar. Perceba que é um ambiente seguro. Está aqui o cadeadinho falando que você está em um ambiente virtual seguro. E aí você vai entrar e vai pagar com o cartão de crédito parcelado. Só que aqui, no caso, você vai pagar com acréscimos, com juros. Porque são empresas que são cadastradas, parceiras do Detran, no estado de São Paulo, que vai fazer essa facilidade. Tá bom? Para finalizar, uma outra informação, digamos que você pague um valor a mais no seu IPVA. Não se preocupe que no mês seguinte, o próprio sistema vai fazer o cálculo dando esse desconto. E se você pagar um valor a menos, no próximo mês, o sistema vai fazer o acréscimo daquilo que você pagou a menos. Ok? Então é isso. Conhecimento é capital intelectual. E capital intelectual faz com que cheguemos a lugares nunca antes visitados. Parafraseando um amigo do canal Casa Gastão, que é um antigo VJ da MTV, o Gastão Moreira. Leia muito para não ser enganado. Então é isso. Se gostou, entre em nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares, porque isso é muito importante para eles também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí